Quais são os sinais de que a pessoa pode estar a ter um AVC? Ao que é que nós temos de estar atentos? Porque as pessoas nem sempre sabem, não é? Então, para ser mais fácil de curar, nós costumamos usar um truque que são os três Fs. Face, força e fala. Portanto, a face, a boca ou ao lado, portanto a boca torta. Força, falta de força no braço ou na perna. Pedir à pessoa para esticar os braços e ver se algum cai. E depois, alterações na fala, que pode ser deixar de se entender o que a pessoa está a dizer, como se fosse uma voz entremelada, enrolada, ou algumas pessoas deixam de ter acesso à zona onde têm as palavras e começam a falar como se fosse uma língua estrangeira ou umas palavras que não fazem sentido. Quem tem qualquer um destes três, não são precisos nem dois, nem três, é apenas um destes ligar imediatamente o 112, que é para poderem ser ativados os serviços de emergência. Muito bem, até porque existem hospitais que têm unidades específicas, não é? Para acompanhar estes doentes.